Vereador-presidente da Câmara Municipal de Ordem, Mário Jorge. Mário Jorge, como o senhor avalia hoje a sessão, décima sessão ordinária, com a vinda da gestora da creche, Roma e Mills? É, o Chiquinho, a gente sabe que é um assunto que causou muita polêmica aqui na Câmara e a gente convidou a coordenadora da creche, onde ela veio fazer alguns esclarecimentos e prestar uma satisfação para a comunidade. Ela foi indagada pela vereadora Fernanda em vários assuntos, questões de materiais, questões do funcionamento da creche e ela esteve respondendo, teve momentos até que foi quente o questionamento, mas graças a Deus correu tudo na normalidade. Com relação ao resto da sessão, mesmo a reivindicação dos vereadores, a gente vê a preocupação de todos com o nosso município, principalmente na área rural. Professora, como a senhora avalia a sua vinda aqui à Câmara Municipal de Brasileira para prestar esclarecimentos aos vereadores? Bom, primeiramente, bom dia. Eu acredito que a gente possa se entender. O melhor é esclarecer a população. Quando eu fui à rádio, é porque foi colocado assim de uma forma tão sem detalhes que me fez querer ir à rádio para esclarecer, né? O pedido do leite e da massa é porque eram específicos e enquanto não havia o processo de licitação. No mais, a creche tem a dispensa surtida, né? Convido a toda a população, a quem quiser comparecer lá na creche, nossa dispensa está equipada, nosso pessoal trabalhando para ofertar o melhor. Pode ter certeza disso. Professora, foi proposto também aqui que fosse feita uma sindicância. Como a senhora avalia isso? Bem, eu acredito que as aulas iniciaram, já estavam atrasadas, não tinha como mais empurrar com a barriga, porque as professoras têm carga horária para cumprir, nós temos 200 dias letivos, então nós estamos devendo agora duas semanas e não ficaria bacana se estendesse mais uma ou duas, né? Então as outras pessoas estariam de férias e só a creche funcionando. A gente precisa funcionar igualmente nas escolas dos municípios. Dias de letivo? Tem aula. Feriado? Não. Período de recesso? Respeitar o período de recesso. Alguns vereadores contestaram também o funcionamento da creche. A senhora pode repassar, a creche está em condições de funcionamento? Com certeza. Ela só está precisando de alguns ajustes, mas a gente está tentando solucionar esses problemas, tanto com a secretária de planejamento, para que entre em contato com a empresa que fez e deixou algumas coisas pendentes, mas que até pouco tempo estava dando assistência, com certeza vai continuar dando assistência, porque é obrigação, está no período de validade, então a empresa vai dar assistência e a gente vai poder realmente trabalhar de uma forma mais ampla e com menos risco, com menos preocupações, né? Porque a gente tem tantas coisas para arrumar, parte burocrática, e não pode ficar se envolvendo com picuinhas, com detalhe de um vazamento aqui e outro acolá. A gente precisa centrar, focar nos nossos objetivos. Hoje mesmo está tendo o PDE interativo e ao invés de estar lá sabendo como proceder para fazer esse PDE e depois, através do PDE, vir recurso para a creche, para a instituição, eu estive aqui, né? E aí à tarde eu vou voltar para lá para que a gente possa aprender a trabalhar para trabalhar melhor. Vereadora, como a senhora avalia a vinda da diretora da creche à sessão de hoje? Então, bom dia, né? Hoje nós estamos realizando a nossa décima sessão ordinária, estamos iniciando ainda, iniciou com a presença da coordenadora da creche, senhora Antônia Ferreira, que veio prestar alguns esclarecimentos sobre algumas dúvidas que foram levantadas aqui em sessões anteriores. Na verdade, fiquei muito preocupada porque colocamos uma situação aqui na Câmara e foi divulgada de outra forma, através de alguns veículos de comunicação, onde, inclusive, na entrevista da coordenadora da creche, ela disse que esta casa aqui, inclusive a minha pessoa, estava faltando com a verdade, estava criando boatos e ela gostaria de desmistificar isso através da entrevista que foi dada. Eu considero, em parte, produtiva, porque, infelizmente, não foi sanada ainda as minhas dúvidas. Quando a gente solicitou a presença da coordenadora aqui, foi para esclarecer, fui procurada por alguns pais, que se mostraram bastante preocupados, porque participaram de uma reunião em que foi solicitado que os pais levassem shampoo, condicionador, sabonete, fraldas, leite para seus filhos lá na creche. Já me posicionei aqui, não sou contra a questão da doação, eu acho que o pai que se sentia à vontade para levar algum produto para a creche, ele pode levar, mas eu sou contra que seja feito isso uma prática da gestão lá da creche, que peça, que solicite que os pais leves. A doação precisa ser feita de livre e espontânea vontade. E eu fico muito preocupada porque tem um recurso do governo federal e também tem a contrapartida da prefeitura para poder garantir um conforto às crianças que estão ali. A gente sabe que a creche é um trabalho específico, é um trabalho que requer muito cuidado, e todas as professoras que lá estão são professoras comprometidas em dar um bom atendimento para essas crianças. Então, eu apenas trouxe, como fiscal do povo, como representante do povo, essa indagação que me foi feita. Quando a população me procura e me pede informações, é o meu papel como vereadora apurar a verdade. Foi isso que fiz. Em nenhum momento quis ofender a coordenadora da creche, mas me senti ofendida quando ela utilizou o meio de comunicação para dizer que eu estava criando boatos. todas as pessoas me conhecem, sabem da seriedade com que trabalho, da responsabilidade com que trabalho. Antes de colocar qualquer coisa aqui na Câmara, eu procuro verificar os dois lados. Foi por isso que pedi informações para ela, para que eu pudesse ouvir os dois lados, o lado dos pais e o lado da gestora. Música 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 Legenda Adriana Zanotto